Música Fala-se muito dos benefícios da meritocracia, sobre diversos aspectos, rompimento das relações de sangue pessoais, estímulo aos profissionais para buscarem melhor aproveitamento de seus talentos, etc. Contudo, e o contrário disto, qual o impacto que os privilégios e ganhos diferenciados propiciados por sistemas meritocráticos podem provocar nos que não alcançam sucesso, ou melhor, não se destacam? E como lidar com essa situação? A meritocracia certamente é um sistema que tem que ser permanentemente gerido. E gerido por quê? Porque toda meritocracia desemboca em uma aristocracia, inexoravelmente, ou numa degrioclase. Então, os sistemas meritocráticos, eles têm que ser abertos o suficiente, como eu falei anteriormente, primeiro, para captar novas necessidades, novas habilidades, para se ajustarem a como as pessoas concebem, como o trabalho devem ser feitos. Portanto, ele, por princípio, qualquer sistema meritocrático, ele tem que ser um processo de construção das pessoas que vão ser alvo desse sistema. Qualquer sistema meritocrático, de cima para baixo, ele está... Quando não é, ele já está fadado ao fracasso, em sendo muito mais fadado ao fracasso. A outra coisa que os sistemas meritocráticos, eles acentuam, são, certamente, as desigualdades de base. Portanto, os sistemas educacionais dos países, das sociedades, eles têm que ser sistemas educacionais que propiciem uma base comum, de qualidade a todo mundo. Por quê? Uma das grandes discussões hoje, na sociedade americana, em relação à questão meritocrática, é porque, certa... A pergunta que se faz, os Estados Unidos realizou o ideal meritocrático e a resposta tem sido negativa. Por quê? Porque, quando você olha a proporção dos grupos minoritários que conseguiram chegar às grandes universidades americanas, é uma minoria. Portanto, você não deu uma condição de igualdade inicial a todos, para que todos pudessem realmente disputar em igualdade de condições determinadas posições. Ora, isso aí parece uma ótima justificativa, para que, bom, no Brasil, um país tão profundamente desigual, não precisamos mais ocupar desses assuntos. Mas aí existe um detalhe que não é um detalhe, é uma coisa absolutamente fundamental, que é preciso se entender. Para a sociedade americana, e por isso é que permanece o ideal meritocrático, ideologia meritocrática, e também por isso que hoje tem cada vez mais uma pressão muito grande dentro da melhoria do sistema educacional norte-americano, porque se percebe que ele está aquém das necessidades históricas do momento, etc., comparativamente, por exemplo, ao sistema escandinavo, aos sistemas dos países asiáticos, é que o fato de que, para eles, a noção de igualdade e oportunidade é radicalmente diferente da nossa. Para o americano, a igualdade de oportunidade é sincrônica. Se eu cheguei na posição de estar disputando com você uma determinada posição, ocorreu uma igualdade de oportunidade, porque eu cheguei a ter a esse ponto. Eu estou ali pau a pau com vocês. A única coisa que a lei tem que fazer, ela não tem que proteger nem a mim, nem ao outro. E isso é o que significa a igualdade de oportunidade. Se eu conseguir chegar ali, não importa as dificuldades ou as variáveis que eu tive que encontrar anteriormente para chegar até ali. Muito pelo contrário, eu tendo a não mencionar as dificuldades. Eu tendo a não mencionar as variáveis sociais que me impediram ou me dificultaram a minha chegada ali. Quando elas são mencionadas, elas só são feitas para valorizar ainda mais a minha capacidade de sobrepujar o sistema através da minha capacidade, da minha habilidade e do meu talento. Então, ela é uma noção de igualdade, de oportunidades sincrônicas. E por isso que o sistema e a ideologia meritocrática conseguem se sustentar nos Estados Unidos, embora o ideal meritocrático de fornecer uma base educacional forte e poderosa para que todos chegassem ao mesmo lugar, não aconteceu e não acontece de fato. Por outro lado, no Brasil, a noção de igualdade de oportunidades é uma noção diacrônica. O fato de nós termos chegado àquela mesma posição e estarmos disputando em igualdade de condições um mesmo espaço não significa para nós que ocorreu uma igualdade de oportunidades. Porque, para nós, a noção de igualdade de oportunidades é uma noção de igualdade de oportunidades diacrônica. Ela tem que se estender para todo o passado. Então, eu teria que ter tido as mesmas condições sociais, as mesmas características de ossincrática, de personalidade. Eu deveria ter passado pelos mesmos acontecimentos e variáveis sociais para efetivamente ter tido igualdade de oportunidades e estar concorrendo em igualdade de condições. Como isso é absolutamente inviável, porque você nunca terá pessoas na mesma situação social, exatamente no mesmo ponto da estrutura social, tendo passado pelas mesmas eventualidades, sofridos as mesmas dificuldades, ainda com a mesma estrutura de personalidade absolutamente idêntica para reagir a essas eventualidades de forma da mesma maneira. Então, obviamente, a comparação que a lógica meritocrática pede e a ideologia meritocrática, ela se torna sem valor. Por isso que a competição é um mecanismo social negativo, porque eu estou comparando coisas desiguais. E, portanto, a nossa noção de igualdade não é uma noção de igualdade de oportunidades, é uma noção de igualdade substantiva. A outra coisa, agora, o fato de ser assim, enquanto que, para nós, para o americano, isso realmente é um problema, ele tem que expandir a sua base, para nós ele se torna uma desculpa de eu não estabelecer critério meritocrático, nem aqueles que são efetivamente iguais. Mas aí, ironicamente, a sociedade brasileira, ela promove uma amnésia interessante. Ela admite sistemas de avaliação meritocráticos antes de um grupo ser formado. Por exemplo, o vestibular é um sistema meritocrático. Ele escolhe, hierarquiza quem passa. Isso ninguém discute. Ninguém discute que nesse vestibular brasileiro, na verdade, não há igualdade de oportunidades, mesmo com essas atuais políticas de cota. Mas, uma vez, e isso é interessante, eu admito o concurso público. Não investigo para trás se as pessoas tiveram igualdade de oportunidades. No entanto, os concursos são os piores instrumentos de avaliar o desempenho de alguém. Por quê? Porque eles são feitos num único momento e numa situação de tensão. Agora, quando um grupo já é formado e eu quero, então, estabelecer, e se um grupo é formado e se mantém e as pessoas trabalham nas mesmas tarefas, desempenhando funções idênticas, eu, nesse momento, uma vez o grupo formado, eu não quero nenhuma avaliação de desempenho. num momento onde existe até mais igualdade, aí é justamente onde a sociedade brasileira se nega a hierarquizar, se nega a avaliar o desempenho. Quando, justamente, você tem uma igualdade de oportunidades, porque dentro de uma mesma empresa você tem as mesmas condições de trabalho, você tem as mesmas oportunidades, os critérios são muito mais rígidos, e, de certo, e aí, então, nós admitimos sistemas meritocráticos na entrada, mas não admitimos sistemas meritocráticos dentro de um sistema ou de uma comunidade já formada. E a razão está diretamente relacionada. Primeiro, essa noção substantiva de igualdade. Segundo, essa noção de onde provém as diferenças e as desigualdades de desempenho entre os indivíduos, a nossa noção do que que seja igualdade de oportunidade e o valor que nós damos a relações sociais positivas e que acreditamos que essas relações vão ser conspurcadas por qualquer sistema competitivo ou avaliativo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto